Eu acho até que é mais justo, né? Exato. É mais justo, em vez de avaliar individualmente, a gente falar dos times históricos do Botafogo. 57, que é o primeiro título do Garrincha. Você vê aqui agachado, né? Vou ler aqui pra vocês a escalação. Adalberto, Tomé, Servilho, Newton Santos, Bampolini e Beto. Garrincha, Paulo Valentim, Didi, Edson e Quarentinha. Agora vamos pro bicampeão de 62. Hoje é final de 57, é uma goleada. Já em cores, Ed, Faria. Já em cores. Paulistinha, Manga, Jadir, Newton Santos, Ayrton e Hildo. Hildo, 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 Hildo. Garrincha, Edson, Quarentinha, Amarildo e Zagalo. Aí a gente vai pro time que foi campeão brasileiro em 68. E campeão carioca também. Bota o de 68. Moreira, sai o de 62 e vai o de 68. Moreira... Que esse time, cara? Cal, Zé Carlos, Leônidas, Valtencir, Carlos Roberto, Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César, Caju. Olha esse time, cara. Olha essa linha de cinco embaixo, cara. Vamos agora pra 95, campeão brasileiro. 89, o fim da fila. A outra libertação do Botafogo. Josimar, Ricardo Cruz. Aliás, outro goleiro preto. Veio do Fluminense pro Botafogo. Carlos Alberto. Carlos Alberto, Mauro Galvão, Gotardo e Marquinhos. Maurício, Luizinho, Vitor, Paulinho Criciúme e Gustavo. Time campeão carioca de 89, saindo da fila. Maldirio Espinosa era o técnico. Eu cobri o Botafogo, campeão brasileiro de 95. Cobri a mim, trabalha no Jornal da Tarde. Fiz a matéria do time campeão de 95, que aqui está representado. Aliás, esse patrocinador, esse refrigerante, ele é muito popular em Buenos Aires. O que tinha de botafoguense, zerando o estoque lá, cara. Zerando o estoque. Você via várias camisas clássicas. Sempre os caras zerando o estoque. O Matheus Ponte estava com a camisa dessa comemorada. Muito legal essa camisa. Vamos à escalação desse time. O Gotardo está, né? Na foto está o Guto, Gotardo. Não, Gotardo está aqui de Wilson Goiano, lateral. Gonçalves, Beto, Gotardo e Wagner. Embaixo, Túlio, Donizete, Moisés. Sérgio Manuel e Leandro Ávila. Essa foto está sem o Jamin e sem o André. Sem o André Silva. O André Silva jogou o Guto esse jogo e o Moisés jogou na vaga do Jamin. E agora o time desse ano. Eu acho que a gente tranquilamente aqui, acho que o historiador mais precioso do Botafogo não vai discordar da gente, né? A gente colocou aqui os times históricos. Claro que não estão todos os títulos, mas os principais times, as principais escalações do Botafogo aqui estão. E aí nessa foto falta o Bastos. É, e a questão... Imprescindível na campanha, mas que perdeu a final. Podia ter ido para a foto, né? É verdade. Mas além de faltar o Bastos, é um time que ainda vai jogar mais títulos. Ainda está em construção. Tem o Mundial. Tem ano que vem. E isso a gente sabe que vai sendo construído. É que o Mundial do Botafogo da década de 60 era a Copa do Mundo, né? E ganhou duas vezes. Esse era o Mundial que se disputava na época, né? Então, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, Amarildo, enfim. É que tinha Libertadores e... Libertadores a partir de 60 só, né? E a Libertadores jogava campeão. Se você desce mais vagas, fatalmente... O Santos é bicampeão do mundo, né? 62, 63. Um desses Libertadores vencidos pelo Santos, ele passa pelo Botafogo. E ele entra na semifinal nessas Libertadores. Era um regulamento diferente. Fosse a Libertadores de hoje, o Botafogo já teria conquistado alguma, provavelmente, pelos grandes times que formou nos anos 60 e início dos anos 70. Eram outras... A gente enxergava a Libertadores de outro jeito também, né? Sim. O estadual, naquela época, era mais importante ficar a Libertadores. Inclusive, agora que a gente liga um pouquinho mais, a gente brasileiro, né? Mas sábado... Estamos empatando com os argentinos, né? Falta um. Falta um. Sábado é uma reparação histórica nesse sentido. Porque você olha o clube que, junto com o Santos... Sim, sem dúvida. Fez do Brasil o país do futebol. Não tem um time, na história do nosso futebol, que tem um impacto tão grande numa Copa vencida, porque o Vasco em 50 tem oito jogadores mais o técnico. Mas uma Copa vencida não tem um time com impacto numeroso de jogadores como o do Botafogo em 62. Não tem na história do nosso futebol. Já tinha tido em 58. E aí você olha para a história do nosso futebol. Um clube que tantos jogadores, campeões do mundo nos deu, e você fala, pô, como é que esse time só tem dois brasileiros? Só entre aspas, né? Porque poderia ter muito mais. Como é que esse time não tem Mundial, não tem Libertadores? Sábado é uma reparação histórica na sala de troféus do Botafogo. Só que o clube morreu. O clube, não a essência. O clube, como organização, morreu durante 20 anos. Essa que é a verdade. O Botafogo nunca esteve tão preparado para ganhar uma Libertadores como ganhou esse ano. Esse ano, de fato, o clube estava preparado para ganhar. Podia não ganhar, mas estava preparado para ganhar. com o time, com a organização, com o salário em dia. Cara, eu fui repórter 27 anos aqui no Rio de Janeiro. Inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes eu ia cobrir treino do Botafogo com meses de salários atrasados, cara. Era uma realidade o Botafogo conviver... O time de 95 não tinha um 4 anos de salário. Com nada, assim. Era muito difícil. Você ia ver o treino do Botafogo em Caio Martins. Aí sim você falava assim, como é que esse clube que fez o Brasil ser campeão do mundo está nessa situação de agora, sabe? Então, durante décadas, o Botafogo ficou largado, cara. E sobreviveu da paixão da sua torcida. Essa que é a verdade. O Botafogo existe porque tinham milhões de apaixonados pelo Botafogo. Porque os dirigentes fizeram de tudo, muitos dirigentes fizeram de tudo, para acabar com o Botafogo. Por isso essa reparação histórica agora. Por isso que o Botafogo viveu um hiato de grandes conquistas. Agora não. Agora o Botafogo é um clube organizado, com processos para que se vença campeonatos. E é bem provável que... Pode não ganhar ano que vem, mas vai estar disputando de novo. Vai estar disputando. Vai estar disputando. E todas as vezes que você disputa, a tua chance de ganhar é maior. Então falemos agora do papai, John Textor, né? Do mecenas. Porque há três anos se debatia se o Botafogo atolado em dívidas, voltando para a Série A, como é que esse clube, que não tem dinheiro para pagar a conta de água, como é que esse clube vai continuar existindo? E foi aqui no Seleção Sport TV, em primeira mão, que a gente matou torcedores alvinegros do coração ao dizer vender o Botafogo. E dia seguinte foi confirmado. A gente não sabia ainda quem era John Textor. É um bilionário norte-americano, dono hoje de uma holding de clubes, que tem o Lyon na França, o Molenbeek na Bélgica, 30% do Crystal Palace e o Botafogo. E a função do Botafogo nesse conglomerado de clubes é justamente dar o verniz esportivo ao conglomerado. É ser o clube que vai dar resultados esportivos à holding do Textor. O Lyon é a grande escola de formador de jogadores. É lá que se entende, na holding, ser o grande potencial de formar jogadores. Ele quer um clube na Premier League maior que o Crystal Palace, para ter a sua presença na principal liga nacional de clubes. A Bélgica é um laboratório. Inicialmente, a ideia, ela tem um Botafogo competitivo. Só que esse cara foi pegando o gosto, por ser também uma celebridade, ele se torna uma celebridade aqui no Brasil. Foi pegando o gosto pelo Botafogo, mais do que pela França, e acabou gastando mais do que planejava. Essa que é a verdade. Sentiu o gostinho da conquista no ano passado, que não era um plano ganhar o brasileiro, sentiu o gostinho da conquista. E esse ano foi com tudo, para montar um elenco que, se não é o melhor, compete de igualdade com o Flamengo, com o Palmeiras, e agora é premiado com uma taça. O Textor foi um personagem da festa ontem no Rio de Janeiro e falou, vamos ouvir o que diz o cidadão que, nesse momento aqui, nessa foto, carrega a taça de campeão. Um, one, eu nunca vi nada de perto disso na minha vida. Eu nunca vi nada de algo assim, nunca vi nada de algo assim. Eu não sei o que esperar, mas isso é todo o dor, por tantos anos, e está subindo com alegria. Eu estou tão feliz de ser parte disso, eu estou tão feliz de estar aqui, de ver o mundo do shoulder. O mundo do mundo é incrível. E você sabe sobre o papai chegou? Você sabe o que eu sei? Eu do. E cada vez que eles dizem isso, eu estou embaraçado, certo? Eu sou apenas uma pessoa, eu estou muito feliz de estar aqui. O fato de que eles me chamam de papai, é... Eu não sou tão velho, eu ainda sou jovem, eu sou ninguém, eu não sou papai, mas eu amo isso. É muito, é muito, é muito, é muito, quando eu ouço isso. Como esse cara não vai amar o Brasil nesse momento, cara? E cara, e como é que o botafoguense não vai amar o John Textor? O John Textor acho que entra no hall de ídolos do Botafogo, da história do Botafogo. Eu não sei o que ele vai fazer daqui para frente, né? Mas cara, foi o que você falou, o que a gente está falando aqui. Cara, o John Textor tirou o Botafogo da lama, do fundo do poço, debate, seleção abrir aqui, tinha debate, será que o Botafogo vai acabar? E não só tirou de lá, se ele só tirasse de lá e voltasse, ufa, respirou o Botafogo, está sobrevivendo, vai brigar ali para ser décimo, já seria um feito. Ele, está aí, olha aí essa imagem, em um intervalo muito custo de tempo. Libertadores da América, tudo o que ele está trazendo, contrata um Luiz Henrique, contrata um Almada, declarações, e ele briga pelo torcedor, mesmo falando besteira para muita gente em alguns assuntos, o torcedor acha que ele está completamente certo. Então ele é um cara que, assim, é muito importante, ele está vivendo o Botafogo, que eu acho legal do John Textor. Não é só um cara que chegou aqui com dinheiro, ele podia ter dinheiro, ele não está nesse carro aí, por exemplo, mas ele não é só quando está ganhando, ele aparece aqui várias vezes, ele dá entrevistas, ele está emocionado, ele balança bandeira, sai do avião. É o cara que está vivendo o Botafogo, assim, dá para acreditar, é verdade, ele se apaixonou pelo Botafogo. Eu acho que isso também fez diferença nesse processo. E eu preciso fazer um elogio também, a quem comandava o clube, na época da transformação para a SAF, porque houve um grande debate interno, interno, como assim nós vamos entregar o comando do Botafogo, um dos clubes mais tradicionais do mundo, para um bilionário americano, onde vai parar o Botafogo, o que vai virar? E assim, quem teve a caneta na época e brigou por isso, também tem muito mérito, porque a época, vocês vão lembrar, foi muito controverso internamente. Isso é um risco muito grande, você não sabe quem está entrando. Exato, exato. A gente já viu o SAF e não está incerto aqui. E às vezes é mais confortável fazer como o Cruzeiro e o Atlético fizeram, por exemplo. Você entrega para torcedores que já tinham envolvimento, já tinham patrocinado outras tentativas do clube. O Tex Torreira é um estranho. Agora, esse título tem um peso muito grande para a Holding, porque a Holding está preparando para o ano que vem para dar o passo de abrir capital e a partir de sábado, eles entregam um portfólio de clubes, um deles está no Mundial de Clubes. Exato. Então, tem um investimento ali também, visando um passo que vai ser dado ano que vem. O Botafogo para a Holding sempre foi assim, é o clube que dá o verniz esportivo. Eles sonhavam, o Tex Torreira tinha a certeza que eles iam pegar o Everton. Não conseguiram. Acho que eles vão tentar ir no clube na Premier League, mas não é tão simples. E eu tenho convicção. Porque economicamente, o futebol brasileiro ainda está muito abaixo do futebol europeu. Como business, para um cara desses que quer fazer dinheiro com o futebol, o futebol brasileiro hoje é receita. Embora tenham crescido muito, mas se a gente for olhar para a Europa, vai ser um dos donos que vai crescer muito no intervalo médio de tempo. Mas um dólar a seis para um é muito complicado. Mas isso não é realidade hoje ainda. A nossa economia não favorece isso. Esse que é o ponto. Eu tenho convicção, convicção mesmo, de que o Tex Torre inicialmente veio aqui para fazer negócio. Ele veio aqui comprar um clube que estava muito barato. É muito barato o investimento que foi feito no Botafogo à época. Porque é a nossa realidade financeira e era a realidade do Botafogo. Então, assim, ele veio aqui ganhar dinheiro, avaliou várias... Não é assim, ele se apaixonou pelo Botafogo. Foram avaliadas várias oportunidades. Negociou com a América Mineiro, sem formação. Negociou, o Cruzeiro também esteve na pauta e aí pegou o Botafogo. Só que com o passar do tempo, foi se apaixonando pela situação de ser um ídolo, um popstar e de um clube apaixonante, que é o Botafogo. E que é barato. O futebol brasileiro, para fazer futebol bom, não é caro. Embora a gente ache caro, mas eu digo, para quem tem muita grana, não é caro fazer futebol aqui. E outra, nenhum país do mundo faz tanto jogador como o Brasil. Isso também, para esses caras que hoje fazem esses grandes negócios no futebol, você ter um clube no Brasil é muito interessante, porque você também faz o trabalho de celeiro aqui. Você faz aqui e vende, faz aqui e manda para lá. Então, você passa a ser quase que um... a ter um monopólio disso também, dessa formação e poder vender também. Porque se você... Vou dar um exemplo. Você descobre um cara desses, descobre um Vini Júnior, por exemplo. Pronto. É ouro em pó. Embora, como eu disse, o clube que eles veem como formador vai ser o Lyon. A não ser que algo mude e o Botafogo passe a se tornar o formador. Que está investindo também em base. Se investir em base aqui no Brasil, É isso, é isso. Eu acho que a base aqui é o segredo. E com conquista, você é um empresário. Você tem um moleque ali de 15 anos. Esse é o grande ponto. É interessante levar para o Botafogo hoje. É isso. É porque antigamente quem acompanha a base ou acompanha aqui, o Botafogo sempre foi assim, a quarta força mesmo na base. O jogador moleque de ir para o Flamengo. Até porque a estrutura, né? Vá tudo, por tudo. O jogador que o Botafogo pegava era sobra. Quem não ia para a Xerém... Você quer um exemplo disso? Estevam. Estevam foi embora do Cruzeiro sem pensar duas vezes. Estava bagunçado. O nome dele estava até em bom de um problema que ele não tinha nada a ver. O Palmeiras não pegou o Henrique em Brasília. Acabou. Acabou. E tem coisas que eu não vou debater aqui até porque me falta conhecimento e eu acho que é um assunto para o futuro de nós aqui em imprensa esportiva e o Capelo certamente, o nosso Rodrigo Capelo certamente está estudando muito a respeito porque para a gente é uma novidade. Por enquanto, não tem nada que impeça. Pode ser que no futuro haja alguma trava nesse sentido. Que é você, por exemplo, você quer levar um jogador para o Lyon, você compra para o Botafogo, paga menos imposto, revende por um preço que você pode meio que escolher qual que você vai usar para revender o jogador para a sua holding. Mas isso não é assunto para hoje. Isso é assunto de legislação e é muito chato para debater em dia pós-título. O torcedor hoje nem merece ouvir isso. Mas esse é um assunto que ainda nos carece, ainda nos falta conhecimento e um dia será tratado. E nisso o torcedor está lindo, né? O Luiz Henrique ficou e ganhou o título para ele. E como, aliás, sempre prometeu o Botafogo. É isso. Jogaria a Libertadores inteira. A Almada super importante. O Botafogo sempre anunciou que o Luiz Henrique jogaria a Libertadores inteira e cumpriu. Vamos dar voz agora a outros personagens.